Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Betalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências. E a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui para a Prosa com Betalha é a função do analista de logística nas empresas. A função do analista de logística nas empresas é fundamental para garantir a eficiência e a eficácia da cadeia de suprimentos. Esses profissionais são responsáveis por otimizar processos logísticos, gerenciar inventários, coordenar transportes e analisar dados para prever demandas e melhorar a tomada de decisões. Além disso, os analistas de logística implementam práticas sustentáveis e inovadoras, garantindo que as operações logísticas sejam ágeis e responsivas às mudanças do mercado. Eles mantêm uma comunicação eficaz com fornecedores e parceiros, assegurando que todas as partes de supply chain estejam alinhadas e operando de forma harmoniosa e eficiente. E nós vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Betalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E para falar desse tema, eu terei o privilégio de trazer aqui o meu amigo André Moreira. Olha só que honra que orgulho receber aqui na Prosa com Betalha, o André. André, meu caro, seja bem-vindo à Prosa. Obrigado, Betalha. Prazerzaço estar aqui contigo, aqui nesse bate-papo, nessa prosa gostosa. Espero poder contribuir um pouco aí e aprender também contigo, tá? É, super obrigado aí pelo convite. Seguramente vai contribuir, André. Gratidão enorme pela sua presença. E antes de nós seguirmos adiante aqui na Prosa com Betalha, quem é o André? Bom, o André é um filho amado de Deus, né? Marido da Isabel, pai do Nicolas, apaixonado por logística e supply chain. É uma definição simples que eu faço. Que bacana, gostei demais, muito bacana o André. O André, já vamos lembrando o pessoal aí pra se inscrever no canal, pra acionar lá o sininho da notificação, botar aí um joinha pro André. Exatamente, um joinha, compartilhar com os amigos no LinkedIn, WhatsApp e em todos os demais canais de comunicação aí, pessoal. Vamos lá. Bacana, bacana, André. Gratidão enorme aí, tá bom? Pedir pro pessoal, então, ajudar a gente a compartilhar a nossa prosa, porque é um tema extremamente interessante. Por falar nisso, ajuda a gente a contextualizar um pouquinho esse tema aí. Por que ele é tão relevante? Por que ele é tão importante, André? Tá, hoje o tema que a gente vai abordar aqui é um tema bastante importante no sentido de darmos aí, quem não tem conhecimento, né, um pouco do que é a função do analista de logística, né, muito importante hoje dentro da cadeia de suprimentos. Então, hoje eu vim aqui pra contribuir aí com essa prosa, pra falar um pouquinho das funções de um analista de logística, um pouco da rotina, né, um pouco dos desafios encontrados, né, e pra aquela pessoal que tá início de carreira ali, o que precisa ser feito, né, pra você atingir uma posição de analista de logística, né. Hoje eu estou como um analista de logística e armazém, né, eu trabalho na Canvil, é uma empresa de bens de consumo, né, bastante conhecida, e venho contribuir aqui, né, com um pouco do meu know-how, e um pouquinho das minhas experiências aí, adquiridos em mais de 15 anos de profissão. Que bacana, que legal, André. O André é um tema importante, na realidade foram muitos analistas que acabaram entrando em contato comigo e pedindo pra desbravar um pouco esse tema, e foi aí que a gente se conheceu, e nós nos falamos e você aceitou vir aqui pra poder, de certa forma, compartilhar os seus conhecimentos e a sua experiência, porque você trabalha nessa área. Não foram só analistas, né, professores, gerentes de logística, diretores, alguns diretores, tem três diretores de supply chain que falou pra mim, Paulo, seria muito importante e ele vai passar essas informações para os funcionários dele também. O André, quais são as principais responsabilidades de um analista de logística em uma empresa? Tá. Bom, eu julgo, Bertaglia, que as principais responsabilidades elas vão variar de empresa para empresa, tá? Então pode variar um pouco aí de acordo com o segmento de atuação da empresa e o tamanho da empresa, né? De uma forma geral, eu digo que o analista, ele pode desempenhar funções relacionadas a análises e otimizações em processos logísticos, quando eu digo processo logístico, seria a parte de inbound, outbound, pique, incapabilidade, essa parte de capacidade, tá? Planejar e gerenciar fluxos de processos, de materiais, né, seja num almoxarifado, de MRO, um armazém de produto acabado, né? Atuar em estratégias e rotinas de otimização de inventários também, né? A gente tem, desde o inventário de matéria-prima, inventário de produto acabado, de peças, insumos, materiais não produtivos, né? Trabalhar aí principalmente com análises, né? Rastreamento de pedidos também, quem trabalha com a parte de atendimento, a parte de transportes também, né? É uma das atribuições. E também podem, eles podem atuar aí na parte de gerenciamento de projetos, né? Sejam projetos de melhoria, projetos de greenbelt, ou até mesmo projetos aí de CAP, projetos de CIP, voltados aí a capturar saving para a organização, saving para o seu departamento, né? Então, vai muito aí do que a empresa tem, tá? Então, cada empresa pode fazer uma mistura aí de atribuições dentro do escopo de trabalho, mas de uma forma bem resumida é isso, né? O analista de logística, ele é um profissional versátil que pode atuar em diversas frentes aí, tanto na parte de supply chain, né? Planejamento de materiais e logística. E bacana, que legal. Bom demais aí a descrição que você fez. E é interessante, né? Porque você já havia falado ali no início de que a contribuição que você traria seria para pessoas com experiência e para pessoas que estão aí em início de carreira, ou por que não, aquele que quer optar por ser um analista de logística, o que ele faria dentro das organizações. E aí eu teria uma pergunta para você, André, que também é relevante. Poderia até deixar para o finalzinho a pergunta, mas eu prefiro fazer aqui no comecinho. Legal. Como é que os analistas, em termos de conhecimento, de habilidade, o que é importante, o que é essencial para um analista de logística ser bem sucedido em sua função em termos de habilidades? Como é que você enxerga isso, André? Bom, eu gosto de separar esse ponto de habilidades habilidades em dois blocos, em duas frentes, vamos dizer assim. Falando um pouquinho aí de hard skills, eu acho que é importante ter um conhecimento em ERP, um TMS ou um WMS. Ter uma boa base de Excel, acho que um Excel avançado, ele é essencial para você realizar análises, como já condiz aí com a profissão analista, você tem que ser um cara analítico, uma pessoa analítica, então, saber trabalhar com base de dados. Ter o Power BI também, muitas empresas hoje utilizam essa ferramenta para mostrar resultados, trazer insights para a alta liderança. Outras ferramentas aí do pacote Office, algo que é bem pedido hoje em dia também, Power Apps, a parte de automação em soluções low-code, SharePoint. O inglês, se você pretende trabalhar numa multinacional, ter interação com outros países. E algum curso aí voltado para melhoria de processos ou um Greenbelt, e ter o conhecimento em filosofia, nas filosofias Lean e na metodologia de Kaizen. E acho que falando um pouquinho aí de soft skills, tem algumas que a gente já nasce, já temos latentes aí desenvolvidos ao longo da nossa carreira, mas trazendo aí para o contexto da profissão, eu acho que a resiliência é um senso de urgência, nós que trabalhamos com a cadeia de suprimentos, temos que ter um time aí acurado, perfeito, para não perder nenhum tipo de entrega, não atrasar a produção, pedido para o cliente, não perder indicadores. Uma boa comunicação, você tem que lidar muitas vezes aí com o comercial, com a área de produção, área de planejamento, áreas diversas, então devido você ter a necessidade de interagir com diversas pessoas, a comunicação clara, efetiva e assertiva, eu acho que ela é primordial. E uma mente voltada para a resolução de problemas, né, Vertaglia? Supply é uma área complexa, então você tem que, muitas vezes, parece clichê, mas é a verdade, pensar um pouco fora da caixa, desafiar os processos, e ter essa mente voltada para resolver problema, porque em supply, é uma cadeia que não tem problema, a gente tem que desconfiar, porque deve ter alguma coisa embaixo do tapete, por aí. Que bacana, que legal. Aliás, a contribuição que você está trazendo, enquanto você falava, eu estava aqui matutando, pensando um pouco, André, as pessoas que assistirem aqui, seguramente vão sair prontas para, pelo menos, montar um currículo, ou alguma coisa, em função do que você descreveu. Fazer um plano de mudança de carreira, quem busca uma transição para essa área, pretendo aqui contribuir da melhor maneira possível, e, certamente, o meu perfil no LinkedIn é aberto aí, estou aberto a conversar, me conectar com pessoas, e expandir um pouquinho do meu conhecimento. E fantástico, legal demais. Você usou aí algumas expressões, algumas terminologias, tecnologia, você falou do conhecimento de Excel, conhecimento de inteligência de negócios, Power BI, e isso se conecta com a função de analista, e aí entra um termo que é muito utilizado dentro das corporações hoje em dia, que é a análise de dados. Exato. Quantos analistas de logística utilizam a análise de dados, André, para otimizar processos na cadeia de abastecimento? Tá. Bom, é algo bem vasto, a análise de dados. Eu gosto muito de trabalhar com a parte de analytics. Eu acho que, dentro da cadeia de suprimentos, há diversas formas de explorar a análise de dados, e utilizar os dados a nosso favor. Então, eu posso citar aí uma análise voltada para gerenciamento de estoques, com análise histórica de consumo a nível de SKU, por exemplo, histórico de compras, variação em lote econômico de compras, variações de lead time, consumo por centro de custo ou consumo por unidade fabril. Então, uma análise de dados pode trazer esses insights para a gente ter um estoque mais acurado, não ter um estoque inflado. Para quem trabalha com transporte, por exemplo, pode ajudar a fazer indicadores de desempenho, OTD, on-time delivery, por exemplo, controle de avarias, controle de devoluções. Já para quem trabalha com a parte de planejamento de demanda, ajudar em cálculos de previsões de demanda, utilizar dados históricos, utilizar o forecast para poder fazer projeções de vendas ou projeções de distribuição por zonas, por área ou região. Ajuda também na parte de análise de desempenho, avaliações de funcionários também, avaliações de fornecedores, avaliação de desempenho de fornecedor, parceiro. Posso citar também a otimização de entregas, mapeamento de processos, tempos. Então, acho que a análise de dados é bem ampla. Vai muito do analista também do modelo de negócio dizer, falar, poxa, eu preciso de uma análise voltada para melhorar o tact time ou o tempo de produção ou o tempo de processo em uma operação. E também, não basta você ter o dado, você tem que saber o que fazer com o dado, saber interpretar e também fazer com que ele seja claro para quem vai ler, alguém de fora. verdade. Esse ponto que você trouxe é fantástico. Na realidade, não adianta só analisar, tem que saber transformar aquilo numa informação que seja factível de ser utilizada dentro da organização. Lá na partezinha de soft skill, André, você mencionou a palavrinha mágica do século XXI, que é resiliência. A gente está falando muito sobre resiliência. Eu queria explorar um pouco mais esse aspecto, principalmente pensando no analista, de que forma um analista de logística ajuda eventualmente a mitigar os riscos e garantir a resiliência da cadeia de abastecimento. André, qual é a sua visão aí? Tá. Eu acredito que para você mitigar os riscos, acho que dentro da cadeia de suprimentos, acho que o primeiro passo é você saber quais são os seus riscos. Você não consegue mitigar aquilo que você não conhece, o desconhecido. Então, eu acredito que o primeiro passo é fazer um mapeamento de processos e riscos. Você começa com os riscos que afetam a cadeia, eu posso citar como exemplo, fornecedores estratégicos para o negócio, poxa, esse fornecedor é um fornecedor classe A, se esse fornecedor não me entregar esse insumo, eu paro a minha linha de produção, por exemplo, eu deixo de entregar x por cento do que está dentro do meu plano estratégico. Mapeamento de transportadores, a gente sabe que a parte de transportes é crucial para uma cadeia de suprimentos, então, mapear também os transportadores, mapear os riscos de malhas rodoviárias, e pode parecer bobagem, mas é algo que muitas pessoas não consideram em uma análise de risco são as catástrofes ou desastres naturais, a gente pode citar como exemplo, infelizmente, como vimos no Rio Grande do Sul, tempos atrás, quem imaginaria, é um caso isolado, que iria acontecer isso, então, tivemos impacto na produção de arroz, por exemplo, então, muitas das vezes quando a gente vai fazer uma análise de risco, a gente deve sim pensar no pior cenário possível também, então, hoje a gente vê que o desastre natural, infelizmente, tem ocorrido com uma certa frequência, e acho que após a identificação dos riscos, fazer uma avaliação de gravidade, então, poxa, é um risco mínimo, é um risco de alto impacto, baixo impacto, elencar cada um desses riscos e definir, junto com a alta liderança, quais seriam as ações, os planos de ações que seriam aplicados, para cada um desses riscos, é consequentemente um plano de mitigação, eu acho que ajuda também se você buscar diversificar a sua base de fornecedores, é o ditado que eu falo para o pessoal aqui, quem tem um fornecedor acaba não tendo nenhum, se a gente tiver algum problema com esse fornecedor, ele vier a quebrar ou qualquer outro problema que vier acontecer, a gente pode ficar descoberto, então, é bom sempre ter um fornecedor backup, construir parcerias sólidas também, eu acho que é algo importante, realizar auditorias nos seus parceiros, verificar como anda um pouco da saúde financeira para aqueles parceiros que abrem isso, saber como é que estão os processos, e também ajudar no desenvolvimento de novas tecnologias e novas ferramentas, cabe ao analista de logística buscar desenvolver isso através de consultorias ou, como a gente diz aqui no dia a dia, desenvolver uma ferramenta low-code, fazer algo dentro de casa ou buscar externo, então, acho que essas são algumas das estratégias que são benquistas no que tange a mitigação de riscos, gostar. Fantástico, André, bacana demais, muito legal, você mencionou aí o caso do Rio Grande do Sul, convido o pessoal a dar uma pesquisada lá no nosso canal, porque nós trouxemos uma live sobre o evento do Rio Grande do Sul e sobre como isso afetou a logística, então, nós trouxemos ali profissionais que atuam nas organizações, nas empresas, exatamente para comentar a dor que eles sentiram e quais eram as soluções que poderiam ser trazidas. André, meu caro, nós estamos chegando ao finalzinho do primeiro tempo da nossa prosa aqui, eu vou chamar a dona Corujinha, nós vamos tomar uma água e café e vaptivupti e a gente já volta, pode ser, André? Bacana, pode ser, de acordo, até mais. Olha só que prosa fantástica o André está trazendo aqui para a prosa com detalhe, aí seguramente você aí que é analista ou eventualmente quer ser um analista algum dia, ou mesmo gerente de logística, que possui analistas juntos, professor, que podem orientar os seus alunos, principalmente na disciplina logística, olha que história, quanta coisa bonita que o André está trazendo aqui e que seguramente pode ser utilizada. André, por falar nisso, tem professores que estão sabendo de nossa prosa aqui, dão curso de logística e já falaram que vão passar a nossa prosa nos seus cursos, bacana demais. vamos seguir então André, vamos lá? Maravilha, vamos lá, vamos lá. Vamos em frente. André, quais são as estratégias que um analista de logística pode adotar para melhorar, vamos falar em previsão de demanda, para melhorar a previsibilidade da demanda e gerenciamento do inventário. Vamos lá? Tá, vamos lá, vamos lá. Bom, eu acho que a priori, se possível, depende muito do segmento da empresa, se a empresa tem recursos para investir nisso, buscar por softwares de gerenciamento de demanda, eu acho que é super importante. Tem aí no mercado diversas soluções, desde a mais simples e mais barata, obviamente, até as mais complexas que entregam uma alta gama de informações, mas eu acho que para quem não tem condição de ter um sistema, eu acho que hoje existem aí, muito se fala sobre a IBP, que seria a evolução da SNLP, cálculos de MAP, por exemplo, para verificar a avaliação de demanda, eu acho que a própria base de dados também, eu acho que ela é bem importante, você construir uma base histórica de dados, agora, se a empresa tem condições de ter um ERP, que tem algum módulo de MRP confiável, eu acho que seria uma forma bacana de você melhorar a previsibilidade de demanda, porque você teria configurado os parâmetros de lead time, lote econômico de compra, safety stock dentro do seu próprio MRP, eu acho que cabe ao analista também realizar as análises preditivas utilizando essa base de dados histórica, bastante conexão com o time de vendas, com o time comercial, para você entender como que anda o comportamento do mercado, então às vezes uma ação comercial que é lançada no YouTube ou em uma TV aberta, ela pode trazer uma variação de demanda para você, seja ela positiva ou negativa, né, então, cálculos preditivos, trabalhar com histórico passado, com forecast no futuro, eu acho que esse mesmo racional, já pegando um ganchinho aí no que você falou de demanda, a gente pode usar também para fazer uma gestão de inventário eficiente, tá, Bertaglia? Sempre trabalhar com dados, ter um RP ali, um WMS que faça gestão ali do seu nível de inventário, né, essa parte de definição de parâmetros também é importante, então você saber o quanto que você gasta, o quanto que você consome de um determinado material, insumo, material direto, indireto, né, e outro ponto que eu considero importante é definir calendários, por exemplo, fixos aí para a gestão de inventários, então ter definido por trimestre ou no ano a questão de inventário, inventário cíclico, wall-to-wall, inventário de posições, verificar se o item que está naquela determinada posição de fato deveria estar ali, isso ajuda também, eu acho que na coracidade de estoque, que isso daí combina, se você tem um inventário saudável, a sua cadeia de suprimentos, ela torna-se saudável, tá, então acho que é um pouco disso, né, hoje, cálculo de demanda é muito voltado para sistemas que gerenciam ali a demanda, fazem as previsões, mas aí o bom e velho Excel, né, que eu sou apaixonado, é o nosso braço direito, principalmente para empresas menores e empresas familiares, tá. Maravilha, perfeito, e aí conforme você falou de Excel e algumas outras ferramentas, a pergunta que eu gostaria de trazer agora aqui para você é voltado para a parte tecnológica, porque ela é um pilar importante dentro das organizações e que viabiliza muitas coisas para que elas venham a acontecer. André, quais são as tecnologias que são mais utilizadas na sua visão pelos analistas de logística para melhorar a eficiência operacional? Eu sei que você já falou do Excel, já mencionou lá atrás o TMS, WMS, mas eu gostaria que você explorasse um pouco esse lado aí para complementar para os nossos amigos analistas aqui. Tá, legal, perfeito. É, como você bem disse, o Excel é uma ferramenta de uso diário, né, ela é bem versátil, se você combinar ela aí com o banco de dados no Axis, VBA, macros também, isso ajuda bastante no dia a dia, na rotina, para tarefas repetitivas, né, já tive em posições que eu precisava todo dia realizar aquela mesma análise, aquela mesma atualização, então, o bom e velho Excel com a macro ali integrado com o Power Query, né, apertava o botãozinho ali e ia fazer outras coisas, acaba, né, tornando mais produtivo dia a dia. O ERP, é super importante a gente ter um sistema integrado aí, fica mais fácil para gerenciar as informações, extrair relatórios, né, tem o tracking de alterações, tudo que você faz tem a rastreadibilidade ali dentro do sistema com o login do usuário que executou aquela movimentação ou alteração sistêmica. TMS, para quem trabalha com transportes, né, eu acho que é super importante para você ter uma gestão aí da sua frota ou se você usa uma frota terceirizada, ter o controle sobre, né, a empresa contratada para fazer o transporte. Sistemas de automação, né, para a empresa que consegue automatizar processos aí, integração com APIs, acho que o que está vindo forte também, Bertaglin, algumas empresas grandes aí é o uso do IoT, né, internet das coisas, com machine learning para você automatizar, né, funções que são bem repetitivas, né, como eu disse, né, você tem que gerenciar bem o seu tempo, né, você como analista tem que equilibrar diversos pratos dependendo da função e da empresa que você está, né, então quanto mais você usar a tecnologia ao seu favor, mais fácil para você, você se torna mais produtivo. Maravilha, muito bom, legal demais, e aliás a tecnologia é o nosso braço direito, né, para a gente executar as nossas tarefas. O André, como que os analistas de logística gerenciam os relacionamentos dos fornecedores, operadores logísticos, distribuidores, para garantir que haja uma operação harmoniosa? Bom, eu acho que, acho que primeiro de tudo é estabelecer uma relação de ganha-ganha transparente, tá, acho que a transparência, ela, ela é a chave aí para uma parceria, né, não só nas empresas, mas fora da empresa, qualquer tipo de relacionamento que temos, eu acho que tem que ter a transparência em primeiro lugar, né, a questão da confiança também, eu acho que é super importante, e além, claro, de você estabelecer contratos de prestação de serviço, contratos aí redigidos pelo jurídico, transparentes e específicos aí de acordo com a categoria, né, então se você tem um fornecedor que fornece para você uma matéria-prima, um insumo ou um produto acabado, esse contrato, ele seja bem específico e voltado para isso, eu não sou um expert em contratos, mas com base nas vivências que eu tive, eu já vivenciei casos de termos problemas, não na empresa atual e uma outra empresa que eu trabalhei, porque o contrato não estava claro, ele dava margem para outro tipo de entendimento, né, ele estava, a empresa acabou ficando descoberta por um contrato que não foi feito de forma adequada, né, e aí nesse contrato é bacana, né, que cada, cada parte tem ali bem claro qual que é a sua expectativa, né, quais são os seus anseios, o que você espera da parte do contratante e da contratada, né, eu acho que é super importante mencionar essas questões de valores, disponibilidade de estoque, lead time também configurado em contrato para que isso seja cumprido ali no dia a dia, né, formas de pagamento, e por fim os papéis e responsabilidades, estou um pouco linkado com o ponto anterior que eu trouxe, né, eu acho que isso estando pautado ali de uma forma, legal, isso ajuda, e é óbvio, né, sempre que possível ter um jogo de cintura para ceder, né, Bertagio, não é só porque o cara atrasou um dia que a gente vai escalar o tema, não, né, sempre, poxa, dá para segurar um pouco mais, não dá, e eu acho que se você faz uma análise preditiva bem bacana, tem um safety stock aí legal, né, tudo configurado, é difícil, né, mas não é impossível de você ter grandes impactos, né, então assim, é a relação do ganha-ganha mesmo, a relação de trazer para perto, receber, né, na sua empresa, tomar um café, um almoço, né, eu acho que isso fortalece o lá, saber reconhecer também quando o parceiro supera as expectativas, né, eu acho que isso ajuda, tá, na construção de uma relação sólida aí com os parceiros. Bacana, fantástico, e o André, a pergunta que não quer calar, né, quais são os principais desafios enfrentados pelos analistas de logística no ambiente empresarial atual? Olha, são muitos, viu, não é querer assustar o pessoal aí que pretende entrar na área, mas são muitos, tá, mas assim, não é nada que seja impossível de se resolver, né, eu acho que todo trabalho que tem desafio é um trabalho que te dá a oportunidade de você crescer, se desenvolver como pessoa e como profissional, né, eu acho que um dos maiores desafios, eu acho que é a falta de recursos para se trabalhar, tá, já tive a oportunidade de trabalhar em empresas menores, então você não ter um recurso, digo, um recurso tecnológico, um bom computador, você não ter, por exemplo, coletores de dados eficientes, empilhadeiras em condições precárias, né, isso atrasa a sua produtividade, né, a falta de recursos, tanto na parte de hardware, de software, né, de ativos, eu acho que é um desafio grande, que muitas pessoas ainda encontram aí, né, em outras empresas, de uma forma maior e outras de uma forma, acho que um pouco menor, eu acho que quem trabalha com demanda, você não tem uma visão clara de qual vai ser a demanda, ou, às vezes, até o negócio, é, mudar, muitas vezes, aí, o plano de produção ou o plano de demanda, então, você tem que ficar refazendo uma análise gigante, de, é, por diversas vezes, né, então, se você não tem, é, uma previsão de demanda, você não enxerga a sua demanda, acho que é um ponto de dificuldade, flutuações de demandas, é, não previstas, né, não mapeadas, é, eu considero como um desafio, mas nada, é, tão grave, tá, é, eu acho que a questão, é, de você não ter um recurso, por exemplo, se você é uma empresa que você não tem o ERP, que faz a gestão do seu estoque, você calcula, faz tudo dentro do Excel, com múltiplos usuários, utilizando, esse mesmo arquivo, uma pessoa esquece de salvar, outra pessoa esquece de dar baixa, aí, você não tem um, um, um estoque acurado, né, eu acho que, é, você precisa ter todos os recursos, para você desempenhar a sua função, aí, com tranquilidade, né, com qualidade, e, e também, o que acontece em muitas empresas, né, é, como o analista de logística, ele tem que ser um agente de mudanças e de melhoria, você se deparar, aí, com colegas, ou até mesmo com, com empresas, ou com lideranças, que são resistentes a mudanças, né, então, assim, às vezes, você chega e quer implantar uma metodologia, uma filosofia, e tem essa resistência, né, então, você tem que convencer, com dados e fatos, provar por A mais B, que aquela metodologia, ou filosofia, ou aquela melhoria de processo, vai trazer determinados ganhos, seja operacionais ou financeiros, né, então, acho que isso são alguns desafios, aí, que eu enfrentei ao longo da minha carreira, Bretaglia. Que bacana, fantástico. André, com tudo isso que você conversou e trouxe como contribuição, que conselhos você daria para alguém que queira atuar como analista logístico? Bom, acho que o primeiro de tudo é estudar, né, eu comecei a estudar um pouco tarde, né, se comparado a algumas pessoas do meu círculo de convívio, né, hoje eu acho que o estudo, ele é super importante, né, eu falo isso para algumas pessoas que eu converso, alguns aprendizes ou estagiários, estude, né, hoje existem diversas formas aí de você estudar, você não precisa estar sentado, né, numa cadeira, numa sala de aula, você pode estudar aí, com cursos gratuitos, né, a gente vê aí diversos posts aí no LinkedIn, com diversos links gratuitos, você pode estudar através do YouTube, né, tem a inteligência artificial também, que pode te ajudar, né, com obtenção aí de algum conteúdo, né, faça uma faculdade, né, acho que em paralelo a isso, se for possível, aprimore as suas skills aí, em Excel, em ferramentas de análise de dados, pacote Office também, né, eu acho que é super importante, porque o analista, ele precisa também criar apresentações, para apresentar para a liderança, criar business case, enfim, eu acho que o pacote Office, ele é muito importante, né, para você aprender também, é o básico, né, isso nem é um requisito, hoje, que as empresas pedem, porque é o mínimo que se é esperado, tá, é, busque a utilizar, é, e aprender a utilizar algum ERP, então hoje a gente vê aí também, que tem diversos cursos, que são gratuitos, até mesmo aí, não estou fazendo propaganda aqui, tá, não sou patrocinado, mas do SAP, que é, acho que hoje é o ERP, mais utilizado aí, globalmente, então a gente tem diversos cursos, que são gratuitos aí, a gente tem diversos influencers, é, no LinkedIn, que citam, é, links desses cursos aí, aí, então você pode fazer de graça também, certificado hoje em dia, ele não é, é, tão visto pela empresa, né, às vezes tem gente que tem certificado, mas não sabe executar, né, então você saber executar, aprender, é, ter isso fixado, eu acho que é super importante, né, é, e eu acho que também desenvolver as suas soft skills, né, é, eu acho que isso, muitas das vezes, não tem nenhum curso específico, tá, que ajude você a desenvolver, talvez alguns voltados aí, para, para a liderança, mas eu acho que você desenvolver a sua parte de comunicação, é, se tornar autoconfiante, caso você tenha que fazer um treinamento, ministrar algum treinamento, é, trabalha a sua inteligência emocional, porque quem trabalha com supply chain, tem que, é, é, aguentar a pressão, muitas das vezes ali, é, é, é um gerente te cobrando, é um diretor te cobrando, é o cliente lá na ponta te cobrando, para você entregar para ele um pedido, né, é, é, porque hoje, além de você, gerir processos voltados para a área de logística, você também, contribui para a saúde financeira da empresa, né, então muitas das vezes, tem projeto aí, que, que, que salva alguns, alguns milhares de dólares ou reais, então assim, é, vai ter pressão, né, então você saber lidar com isso, né, e saber gerenciar os prazos, né, você tem que ser uma pessoa autogerenciável, é, e, um resumo, né, Bertaglin, é manter-se atualizado, né, é, falar, poxa, o que o mercado pede hoje, o que a empresa X pede, o que a empresa Y pede, né, é, buscar, né, fazer o network também, eu acho que super importante, falar, poxa, o que você faz na sua empresa, o que você tem de curso, se der para você fazer uma certificação, né, tire uma certificação, se for possível, esteja pronto, né, para viver aí dentro desse mundo muvuca, né, que vivemos, né, algo que a gente tem que estar preparado, né, então eu acho que é isso, estudar, né, ampliar o seu conhecimento, se esforçar, se dedicar, entregar o seu melhor sempre, né, fazer as coisas com qualidade, e eu acho que é isso, um pouquinho aí, né, das dicas que eu daria para quem gostaria de fazer essa transição aí para, para a área de logística e supply chain. Maravilha, e dá uma dica aqui, né, aqui na Prosa com Bertalha, nós temos mais de 500 horas de conteúdo, 500 horas de conteúdo, exatamente. que se tomam aqui a Prosa aqui. Um grande acervo, né, Bertaglia? Exatamente. Só não aprende quem não quer. Exatamente. André, meu caro, nós estamos chegando ao final aqui da Prosa com Bertalha, gratidão enorme, André, pela sua participação e contribuição aqui. Muito obrigado, viu? Um abraço para você, fique bem, e vamos mantendo contato aí. Prazer em contribuir aí com essa Prosa. Maravilha, meu caro, e quando chega ao final aqui, bom, gratidão enorme, vamos rumo ao infinito e além, e o que nós fazemos em vida, André, ecoa na eternidade. Na eternidade. Um abração para você. Sem dúvida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri